Em homenagem ao dia dos avós, dia 26 de julho. Dia dos avós. Dona Ivone, você tá ligadinha aí? Porque vai aparecer assim, ó, aqui nesse programa. Eu não contei, tá? Ela não sabia. É isso aí. A partir desse momento ela deve querer dar na minha cara. Você avisou a sua avó? De certa forma, avisei. Mas vamos acompanhar? A gente reuniu vários vídeos, né, flagrantes das avós de alguns dos membros aqui do programa. E é isso que você vai ver agora. Dizem que os avós são os nossos segundos pais. Eles cuidam, mimam, dão carinho e apoiam os netos assim como fizeram com os seus filhos. Hoje, no dia dos avós, nós do Se Liga gostaríamos de agradecer. Doutora, deu a porta. Você precisa ir embora? Aqui. Pinto. Eu agora gostava não. Eu tô, né? Eu sou magrinha. Magra de aberto. Agora, esse aqui. Tá redondo, assim, com a cara de lua. Quem que tá com a cara de lua? Não sei lá. Agradecer, inclusive, por tanto nos ensinarem. Agora é a nossa vez de apresentar o nosso mundo tecnológico a vocês. Ou, pelo menos, tentar. O tamanho tá bom? Tá bom. Tem que ligar, né? Depois a gente... É, depois tem que dar essa aula ali, né? De pijaminha. É. Todos os momentos ao seu lado são especiais e memoráveis. Mas, temos que confessar, filmar vocês escondido garante boas risadas e lembranças inesquecíveis. Aqui, a rolinha fazia frangelo no meu cabelo. Ah, Deus. Eu também fazia frangelo no dia de venha, né? E ela acha que tá certo. O que que o cavalo foi fazendo orelhão? Ligar. Vovó e vovô, obrigada por tudo e por tanto. Aos que já não estão mais aqui conosco, saibam que serão eternamente lembrados. A saudade fica como uma lembrança do amor incondicional que nós recebemos. Dá um sorriso. Ó, filho. Como é que o Papai Noel fala? Uhul. Uhul. Vai lá, cara. Caramba. Se liga na gente, que a gente se liga em você. Uma mais engraçada que a outra, você viu? Se você acha que acabou, calma que eu chamei minha avó, porque ela é uma peça. Todo mundo conhece da minha rede social. E a gente fez a brincadeira. Brincadeira da farinha, já viu? Já. Acompanha que ficou demais. Em comemoração ao dia dos avós, então, eu chamei aqui minha avó, Irani Conceição Alves, a ilustríssima do meu Instagram, tá aqui presente. Boa noite, vosa da boa. Boa noite, graças a Deus, que eu bem. E você? A gente é sempre acostumado a fazer muita brincadeira, né? Tomar muito susto e tudo. Vovó, nós vamos fazer o teste do Papai Noel. Vamos ver se a hora tá boa pro Natal, vai? Vai. Como é que o Papai Noel fala? Uhul, 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 uhul. Ainda mais com essa quarentena, tem que brincar pra não chorar, né? Aqui, vou te fazer um desafio. Nós vamos fazer assim, ó. É um jogo de pergunta e resposta. Quem acertar, o outro tem que bater com o rosto na farinha. Vamos? Vai. Me fala, vó, quantas marchas tem um carro? Ah, isso é minha pergunta. Você já viveu em casa, meio que eu bato com a cara na farinha. Ou responde, eu ponho a cara na farinha. Isso, eu vou ficar te devendo. Então pode ir com a cara na farinha. Errou! Bate a cara. Olha lá, eu coloquei essa máscara, ela é danada. O que é que coloca pra fazer as bro de amendoim? Amendoim. Não. Tudo? É, o... Amendoim? É... Farinha? Não. Não põe farinha? Bate a cara. Não, óleo. Não, também não. Não põe óleo? Também não. Eita, eu dei corso. Errou! Olha o luquinha pra farinha. Eita, já começou! Ficou bom? Ficou beleza. Qual a capital... Não vem com essa não. ...do Brasil? Belo Horizonte. Errou! A capital de Minas Gerais, o Azar errou. Põe a cara direita aí na farinha agora, vamos ver. Vou pôr a cara direita aí. Ih, ó, tá com dó não. Põe o rosto aí, ó. Por um acaso, se você for plantar milho, quantos grãozinhos você acha que tem que colocar? Uai. Três. Acertei? Mas o certo é quatro. Uai, então... Não, é quatro? É. Então eu errei. Então... Ah! Mais um, hein? São três? Ó, a produção tá falando que é três. Põe o rosto aí, que são três, viu? É. Só tá querendo que eu bota a cara, né? Isso não é danada. Não, põe o rosto direito aí, ó. Agora foi. Aí, agora foi. Quem foi o último presidente do Brasil? Ah, não. Aí não vai dar pra sair, não. Sabe não? Não, não. O presidente... Foi o... Temer. Ih! Ah, foi mesmo. E acertou. É! Não, vai ser danado, hein, senhor. Ah, vai. Nossa senhora. Ah, vai. Lá vai mesmo, meu irmão. Passa a mão aqui, hein. Não. Você vai mesmo, meu irmão. Nossa senhora. Então vai até desse jeito aqui, meio lambuzado, que eu vou te dar uns parabéns, viu? Parabéns pelo dia da avó. Muito obrigado, né, por ser a pessoa que você é, só tá aqui representando também a minha outra avó, o meu avô. Pois é. Eu tô fazendo papel da avó e do avô. Feliz dia da avó, então. Muito obrigado. Muito grande, vida e saúde. Feliz do meu net, tá? Nós aqui fazendo essa gravação. Fazendo essa farra aí, né? Fazendo essa graça aqui. Manda um abraço para as avós de todo mundo lá, então. Manda um abraço para todos os avós do mundo. Isso aí. Então tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até que você ficou bem sujo, né? Oi, Pedro. A avó meteu sua cara na farinha. E ela ainda acertou, e ela ainda acertou e fez eu pôr a cara. Pois é. Coisa boa, né, gente? Ver as avós da gente aqui. Um abraço para minha avó. Eu amo ela demais. Ela é maravilhosa. Para mim, ela é a melhor avó do mundo, tá?